Olá, minhas queridas olhos, estou aqui no cabeleireiro do Rui Caneto, na Baixa Cheado e hoje eu vou fazer uma mudança de look e eu pensei, ok, vou gravar um vídeo a mostrar aqui às minhas meninas e aos meus meninos a minha mudança de look, por isso fiquem por aí se quiserem ver o resultado final. Legendas por TIAGO ANDERSON Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.